olha aí vantuir a chegada das abeias já está aí aqui na sua isca que você deixou aqui nesse pé de manga olha só pra você ver isso é agora de manhã às 9 horas da manhã olha só que bacana estão gostando viu vantui a lá já estão começando a entrar já na já entrou já nessa aqui já está fazendo um pico lá dentro bom dia pessoal olha aí gente pra quem pensa que cacau só dá na bahia olha aqui em minas gerais como é que está os pés aqui ó que deu igual jabuticaba os cacau do tamanho do mamão olha só o tamanho desses cacau isso aqui é na fazendinha do tituíro criador de abelha tem cacau aqui pra todo lado cacau grande demais esse aqui daí vou parecendo uma mão tão grande abençoo abençoo Obrigado.